Eu vou colocar a minha vida no altar Quero ser valoroso e como um leão lutar Pra quando o inimigo vier me afrontar Eu vou chamar a Jesus pra vir me ajudar E Ele vai correr, correr, porque o fogo vai queimar Quero dizer queima Ele, Jesus, queima Ele E não para de queimar E Ele vai correr, correr, porque o fogo vai queimar Quero dizer queima Ele, Jesus, queima Ele E não para de queimar E quando eu estiver na presença do Senhor Quero ver quem vai ser o meu desafiador Podem até dez mil se levantar contra mim Mas em nome de Jesus, um por um vão ter que cair E Ele vai correr, correr, porque o fogo vai queimar Quero dizer queima Ele, Jesus, queima Ele E não para de queimar E Ele vai correr, correr, porque o fogo vai queimar Quero dizer queima Ele, Jesus, queima Ele E não para de queimar Quero dizer queima Ele, Jesus, queima Ele E não para de queimar Quero dizer queima Ele, Jesus, queima Ele, Jesus, queima Ele Quero dizer queima Ele, Jesus, queima Ele